Pede, por favor, vem, vem me abraçar Quero teu calor, quero só te amar Pede ao teu lado, quero sempre estar Fonte de amor e bondade, vejo em teu meio olhar E nessa fonte eu vejo, minha vida espelhar Pede, se tu me deixares não viver pra ninguém Pede, me abraça, seja somente meu bem Pede, por favor, Pede Pede, vem me abraçar Pede, eu quero teu calor Pede, só te eu vejo amado Pede ao teu lado Quero sempre estar Ponte de amor e bondade, vejo em teu meio olhar E nessa fonte eu vejo, minha vida espelhar Pede, se tu me deixares não viver pra ninguém Pede, me abraça, seja somente meu bem Pede, me abraça, seja somente meu bem Pede, me abraça, seja somente meu bem Obrigado.